Oi pessoal, tudo bem? Você aí tá trabalhando de home office ainda? Eu tô e pretendo continuar. Já arrumou seu home office? Organizou um cantinho só pra você trabalhar? Não organizou ainda? Fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te mostrar várias opções pra você organizar um cantinho dentro de casa pro home office e também vou te mostrar como eu arrumei o meu aqui de casa e quanto que custou, tá certo? Pessoal, home office. Eu lembro direitinho a data que começou a pandemia pra mim. 18 de março de 2020. Acho que eu nunca vou esquecer essa data na vida. E foi nessa data que também começou o home office. Crianças em casa, toda aquela função, né? Toda aquela bagunça e eu no meio da bagunça tentando trabalhar. Gente, e foi assim mesmo, durante um bom tempo, até que eu vi e percebi duas coisas. Primeiro, precisava de ajuda com as crianças. Segundo, precisava estipular um local próprio pra eu desempenhar o meu trabalho. E aí que eu fui estudar um cantinho pra colocar o meu home office. Mas antes disso, eu vou te mostrar como a gente acha um lugar sim na sua casa pra instalar o seu home office. Vamos nessa? Vou começar pelo quarto. Pessoal, opinião minha. Pra mim, no quarto não funciona. Pra mim, o quarto tem aquela atmosfera de tranquilidade, de descanso. E colocar uma bancada de trabalho próximo da cama, gente, é muita tentação. Como vocês sabem, eu tenho dois pequenos. Um menino de quatro e uma menina de dois. Cheios de energia, graças a Deus. Agora, vira e mexe, esses pequenos me dão o baile. E eu fico cansada nessa. Trabalhar do lado da cama, gente, é muita tentação. Não ia dar certo. Mas, se você é bem concentrado, se você consegue trabalhar do lado da cama sem dar um pulinho nela, coloca lá o home office no quarto mesmo. Você pode colocar uma bancada, que pode servir de aparador ou penteadeira. Se você não tem tanto espaço, você pode usar uma bancada fixada em mão francesa articulada. Assim, quando você termina o seu trabalho, você recolhe a bancada e isso não vai te atrapalhar na circulação do quarto. Você pode colocar essa bancada, por exemplo, de frente pra sua janela. Assim, você recebe toda a luz natural, consegue enxergar pra fora, fica com uma vista legal no home office da sua casa. Você pode colocar essa bancada, por exemplo, de frente pra janela. Assim, você aproveita toda a luz natural, vai ter uma vista e uma ventilação excelentes pra permanecer no seu home office e desenvolver as suas atividades. Se você, assim como eu, está trabalhando na sala, você pode, por exemplo, utilizar um aparador. Um aparador que seja a sua bancada de trabalho. Pode ter dupla função. Na hora que você for escolher algum móvel, algum item pra acrescentar na sua sala, pra fazer o seu home office, não esqueça de verificar as cores, as texturas da sua sala. Assim, você consegue mimetizar, disfarçar esse home office dentro da sala de estar. Aí, visualmente, você nem consegue ver onde que começa o home office, onde que termina a sala. Então, gente, é bem interessante essa opção do aparador. Não se esquece também de verificar se você tem disponível alguma superfície de apoio. Uma mesinha, uma estante ou até uma banqueta, onde você possa apoiar os seus documentos de uso durante o trabalho. O seu material, uma caneta, um grampeador, alguma coisa assim. E até uma impressora, por exemplo. É importante ter esse apoio para que você possa dispor todos os utensílios que fazem parte da sua rotina de trabalho. Durante esse período em casa, eu percebi que os meus vizinhos utilizam muito a varanda como home office. Então, gente, a varanda pode ser, sim, um ótimo local pra instalar o seu home office. Se você for instalar um home office permanente, ou seja, mandar fazer uma marcenaria, investir em alguma bancada especial para o home office na varanda, é importante que a sua varanda seja bem vedada. Caso contrário, já pensou uma chuva forte, molhar toda a marcenaria, molhar o seu equipamento eletrônico? Então, é importante, em primeiro lugar, verificar essa vedação eficiente da varanda. Outra coisa importante para considerar na hora do local, a instalar o home office na varanda, é a insolação. Apesar da mudança da posição do sol ao longo do dia, é importante verificar se o sol não está pegando no seu rosto, se não está refletindo na tela do computador, senão fica impossível de trabalhar. Você pode resolver isso com uma cortina de controle solar. Aí você não tem esse incômodo, né, em certos momentos do dia, da incidência solar no local do seu home office. Você pode colocar, por exemplo, o home office na cozinha. Sim! Por que não? Pode usar aquele mesmo esquema da bancada fixada em uma mão francesa articulada. Assim, essa bancada pode ter dupla função. Pode servir, fazer às vezes de uma mesa para refeições rápidas e assim que termina a refeição, colocar o seu computador lá para trabalhar. O incômodo, o inconveniente de colocar na cozinha é retirar todos os utensílios de cozinha utilizados durante o café da manhã, o almoço, para colocar o seu computador de volta, caso a sua bancada seja muito pequenininha. Outro inconveniente que para mim também não ia dar certo, gente, é a proximidade da geladeira de ficar beliscando alguma coisinha ao longo do dia, sabe? Então, para mim, cozinha já também não ia funcionar muito bem. Para você funciona? Você é bem controlado? Comenta aqui, escreve nos comentários. Pessoal, uma dica bem importante, independente do ambiente que você escolheu para instalar o seu home office, verifique os pontos de energia, a localização desses pontos de energia. Verifique se tem a possibilidade de você instalar o home office próximo a uma janela para aproveitar a luz natural. Caso não seja possível, eu, por exemplo, estou colocando o meu home office aqui num quarto onde a janela tem abertura para uma sacada. Então, a iluminação natural fica um tanto quanto prejudicada. Por isso, é importante investir em uma iluminação artificial eficiente. Assim, você não fica cansado lá no final do dia por conta de uma iluminação deficiente, tá bom? Aí, você vai me dizer, nossa, uma coisa que me incomoda muito de home office em relação a ligar um monte de equipamento eletrônico é o cabeamento. Para resolver isso, existem algumas caixinhas organizadoras. Essas caixinhas são bem legais porque elas são ventiladas. Então, elas permitem essa dissipação do calor no momento que todos os equipamentos estão ligados e emitindo calor. Então, gente, essa caixinha é uma boa solução para organizar todo o cabeamento que você precisa utilizar no seu dia a dia. Agora, pessoal, vou mostrar para vocês como que eu organizei o meu home office. O meu home office está localizado em um quarto de hóspedes. Na verdade, né, gente, é o quarto da bagunça. Ele é um quarto de hóspedes que era utilizado de duas a três vezes por ano. Eu espero que em breve seja utilizado novamente. Mas ele conta com um roupeiro e uma cama de casal padrão. A distância entre essa cama de casal e a parede ficou em 60 centímetros. Como eu sou muito espaçosa, eu achei que 60 centímetros não era o suficiente para colocar uma bancada, que para mim não funcionaria. Mas você pode sim usar 60 centímetros para colocar uma bancada e nesse espaço também cabe uma cadeira. Não pode ser uma cadeira tão grande, tão larga, mas cabe sim. Então, eu optei por girar a posição da cama de casal. Aí você vai me dizer, nossa, mas como é que acessa o roupeiro? Realmente, o acesso ao roupeiro ficou bastante prejudicado. Mas como esse roupeiro é usado como arquivo, não é usado diariamente, eu preferi deixar assim e ganhar mais um espacinho nesse corredorzinho entre a cama e a parede. Então, esse espaço ficou com um metro. Para eu resolver rapidamente a montagem do meu home office, eu fui lá na Leroy Merlin comprar todos os utensílios, todos os equipamentos que eu precisava. Que foram a bancada. Essa bancada tem 90 centímetros por 50. Eu não achei na época uma bancada de um metro para ocupar todo o meu espaço. Eu comprei duas mãos francesas para instalar essa bancada. E mais duas prateleiras que tem a fixação embutida. Apesar de estar trabalhando em casa e ter a família próximo a mim, eu queria colocar alguns itens de valor emocional, valor afetivo para mim, também no meu home office. Então, a primeira prateleira, a prateleira mais de cima, eu utilizei para colocar algumas fotografias, alguns objetos que têm valor para mim. A segunda veio com os meus livros técnicos. E esse espaço entre a bancada e a primeira prateleira, eu queria colocar algo que eu pudesse fixar notas, fixar lembretes, né? Colocar algumas mensagens, fotos. Então, eu optei por colocar uma cortiça na parede. Existem cortiças que já são autoadesivas. Então, gente, é importante observar a espessura dessa cortiça. Se você quer usar ela para fixar lembretes, para colocar esses alfinetes, é importante que ela tenha uma espessura um pouquinho maior. A minha aqui de casa tem 4 milímetros, funciona super bem. Um outro item que eu resolvi investir nesse home office foi em uma cadeira. Uma cadeira boa. Essa cadeira eu comprei na Talk Store, custou 800 reais. Gente, então, se fosse para dizer, ai, qual item eu deveria investir mais? Eu diria, invista em uma boa cadeira, porque a sua coluna agradece ao final do dia. Vale a pena. Então, a bancada custou em torno de 120 reais e as prateleiras também. E cada mão francesa, se não me engano, em torno de 30 reais. Então, gente, todo o conjunto saiu por volta de 1.200 reais. Pessoal, uma coisa bem importante que eu coloquei aqui no home office, que eu sugiro que vocês coloquem também, são plantas. Eu quis colocar algumas plantas para dar essa humanizada no ambiente. E como eu falei para vocês que esse meu ambiente, que esse meu cômodo não é tão bem iluminado naturalmente, então, escolham plantas, eu escolhi plantas que não precisem de tanta luminosidade. Vou mostrar para vocês. Uma que eu comprei chama maranta. Vocês conhecem essa planta? Olha só. Ela é uma graça, tem um verde espetacular. E a folhinha dela, ela fica assim deitadinha durante o dia e à noite ela sobe. Eu acho que é maranta, pavão, pena de pavão, algo do gênero. Vocês conhecem? Escreve aqui nos comentários. É uma graça. A natureza e seus encantos, né? Muito linda. Outra planta que eu tenho aqui, peraí, deixa eu colocar no lugar. É a jiboia, que eu acho que vocês conseguem ver aqui. Eu tenho também umas suculentas e uma espada de São Jorge. Gente, planta é um item que é bem barato e faz toda a diferença para essa humanização do espaço. Então, vale a pena investir em algumas plantinhas para o seu home office. Claro, gente, vejam plantinhas que não necessitam de tanta manutenção. E porque elas estão aqui dentro, de vez em quando eu levo elas para a sacada, para a varanda, para pegar um arzinho que elas agradecem. Então, pessoal, para fechar tudo isso, eu vou dar algumas dicas do que eu considero essencial para um home office. Primeiro, como vocês já viram, invista em uma cadeira bem boa. Elas são mais caras, mas vale a pena. Esse conforto ergonômico não tem preço. Vale a pena. Segundo, invista em alguma bancada que tenha uma profundidade um pouco maior. Assim, você pode apoiar o seu notebook, o seu computador e ter um espaço para o antebraço caso você utilize mouse. Senão, você pode reduzir um pouco o tamanho dessa bancada. Mas eu sugeriria aí uma bancada de 60 por 50 centímetros, que eu acredito ser um tamanho confortável para colocar o seu computador e realizar o seu trabalho durante o dia. Na hora de escolher o local para instalar o home office, verifique o ponto de energia elétrica, a presença de um ponto de energia elétrica, para você não estar lá puxando extensão para conseguir ligar o computador, conseguir ligar o carregador do celular. Verifique a possibilidade de você colocar o seu home office próximo a uma janela, para aproveitar essa iluminação natural, para aproveitar a ventilação e, de quebra, ficar com a vista exterior aqui do seu local de trabalho. Se não for possível ficar próximo à janela, invista em uma iluminação eficiente, para você não ficar cansado lá no final do dia, em função de uma iluminação muito fraquinha. Um ponto importante é em relação ao conforto acústico. Tanto o barulho que você pode fazer, produzir durante o seu trabalho, quanto o barulho externo. Então, é bem importante colocar no seu home office itens que façam essa absorção do som. Um tapete. Tapete eu acho tão legal, porque agora em casa a gente pode trabalhar sem sapato. Eu acho tão gostoso ficar com o pezinho no tapete. Vale a pena. E ele é um ótimo aliado nessa questão de absorção de som. Algum item que tenha tecido, cortinas, por exemplo, também ajudam a absorver o som. Os próprios livros que você dispõe nas suas prateleiras também são itens que ajudam nessa absorção do som, ajudam a ter um conforto acústico bem legal. Se a sua bancada é pequenininha, é legal você ter um ponto de apoio, uma superfície de apoio para uma impressora, para os documentos que você está trabalhando no momento, algum material de escritório que você utiliza. Então, é legal que você tenha essa superfície próxima a você para organizar tudo o que você precisa durante o período de realização do trabalho. E, pessoal, por último, mas não menos importante, internet. Gente, uma internet boa que funcione faz toda a diferença na realização do trabalho, não é mesmo? Internet que não funciona faz a gente passar nervoso, não é? Nada pior do que você estar lá no meio da reunião e fica aquele trava-trava, ninguém se escuta, ninguém se entende, ninguém merece. Então, contrate uma boa internet. E agora me fala, você já arrumou o seu home office? Quais foram as coisas que você levou em consideração? O que funciona para você no home office e o que não funciona? Escreve aqui nos comentários, conta para a gente, conta para mim aí, você tem filhos em casa? Como é que você resolve conciliar os filhos, as tarefas das crianças com o desenvolvimento do seu trabalho? Comenta aqui comigo, tá bom? E, gente, o próximo vídeo vai ser bem legal. É sobre terrenos em área rural. Quem aí está pensando em se mudar para um lugar mais tranquilo, hein? Então, fica de olho que o próximo vídeo vai trazer algumas dicas importantes na hora de comprar um terreno na zona rural, tá joia? Um super beijo! Tchau! 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 Obrigado.